Teflon Música 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 Fala aí pessoal, tudo legal? Jimenor aqui, cara, que orgulho desse Jay, mano Tá muito louco, velho Só preciso tirar o tapa-olho, mas depois eu tiro Mas então, eu tô Nossa, velho, eu cuspi na tela enquanto eu fiz a introdução Nossa, que merda, desculpa Bom, agora vocês podem ver, velho Tá sem lag, e é por isso que eu tô gravando Esse vídeo, tá bom? Eu queria me desculpar Com vocês pelo último vídeo E hoje era pra, esse vídeo, que era pra ser Resident Evil 4, tá? Só que eu tô trazendo GTA San Andreas por causa disso, meu Consegui arrumar a placa de captura Tô gravando com ela a tela do PC Deu muito trabalho, meu, por exemplo Nossa, mano, eu passei a tarde toda, por isso que ontem não teve vídeo Ontem que eu digo, se você tá vendo No dia que não foi postado, então, né Desconsidere isso, mas então Perfeito, né, cara Agora tá sem lag, aí a gente vai poder continuar A nossa série, eu gostei bastante do feed do vídeo passado Então eu acho que eu vou prosseguir com essa série sim Principalmente porque agora pra eu gravar Essa série, eu só preciso ir ali Atrás da minha placa de captura e trocar o cabo Porque ele sempre vai ficar ligado no Play 3, né? Cala a boca aí, Joe Obrigado Então vamos nessa pra missão, eu já falei pra caramba Que vocês não gostam disso, só que eu precisava, né Porque é um momento único, cara Sem lag agora, a partir de hoje Jogos de PC sem lag Whoa E aí? Vamos lá! Jel, você sempre está em casa, homie. Aparte de quando você não está aqui. Nigga, fã você! E aí? E você quer alguma coisa disso? Não, cara. Eu estou bem legal com isso. Onde vamos? Isso é tão sobre ombro de East Beach. Mas ainda mais, você melhor esperar até que seja tarde. Fiquei com a fã quando você está em casa. E aí? Eu estou sentindo isso. Jel, Jel, que é isso? Que é isso? Vamos, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá, cara! Cara, esse Rider é o personagem mais da hora desse jogo, cara. Com certeza, meu. Ele e um outro que vai aparecer por aí. Mas, beleza. Vamos ver aqui se não vai ter nenhuma cutscene. Ah não, peraí, peraí, peraí. Não é pra cá, não. O que é esse velho? Onde é isso? Relaxa, cara. Nós ainda não tentamos. Jel, certo, Carl. Você sempre está certo. Esse é o meu irmão, Mr. Right. Espere. Você não pode me parar. Quem veio? O que é isso? O que é isso? E a gente vai ter que fazer isso, né, meu? Porque a série vai ser 100%. Então, vocês vão ver que a gente vai ter que fazer isso aí. Na verdade, eu acho que não conta pro 100% fazer isso, mas eu quero mostrar pra vocês, já que vai ser uma série bem completa pra mostrar exatamente tudo que tem no GTA, beleza? Então, vamos lá. Pra comemorar esse fato aí de eu ter conseguido gravar com a placa de captura, né, que eu tenho. E esse vídeo aqui vai ser a 60fps, like a pause. Então, vamos nessa. Cara, esse Rider, né, meu, sempre assim, velho. Olha o jeito que o CJ tá andando, deixa eu ver. Apertando Alt e o CJ anda assim, né? Isso aqui não tinha no Play, mano. Isso aqui era um problema no Playstation. Você tinha que mexer só um pouquinho do analógico. E agora me fala cadê o meu... Mano, mano, cadê meu Black Power, velho? Eu sei meu Black Power, eu sou ninguém, mano. Tá certo, você tem que ficar em silêncio todo o tempo. Mentira, nem precisa ser todo o tempo, não. Seguir o RL, Alt para espreitar, é o que eu tava fazendo. Ó, velho aí, mano, dormindo de olho aberto, que que é isso, velho? Isso aqui é o da moderadores da casa. Opa, desculpa. Tá certo, a barra de barulho tá ali. E daí a gente pode apertar Alt aqui e sair andando bem na espreita. Pra pegar essas caixas, certo? Só que também tem uma estratégia pra essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Au! WTF? WTF? O que que foi isso, velho? O que... Onde? O quê? O que que foi isso, cara? Tá. Vai ter uma parte muito chata do jogo que vai ficar ensinando aí como... Quando você morre a gente vem aqui pro hospital. E... Ainda bem que a gente já vai ver isso logo agora. Eu vou pular isso aqui porque... Eu vou cortar o vídeo porque esse aqui é horrível de chato. Porque não dá pra pular. Cheguei, bitches. Vamo lá de novo, né? Tô sem pra não bugar tudo e eu morrer. Mas tudo bem. Agora não vai dar mais pra fazer o bug, velho. Eu tô sem arma, mano. Que pena, velho. Mas tranquilo. WTF, velho? WTF? Por quê? Por quê? Por quê, jogo? Bom, belezinha. Eu tô aqui de novo. Eu vou só fazer aquele esqueminha lá de... Tirar o limitador... Colocar o limitador de frames, né? O jogo vai rodar 25 fps agora. E vamo lá. Nossa, mano. Fica todo travadão, velho. Tá. Dessa vez eu não vou pegar aquela caixa ali. E, ah, pessoal. Eu peguei outro save, tá bom? Ó lá, ó. A gente pode fazer esse bug, cara. Pra sair andando por aqui por dentro numa boa. Sem fazer barulho, tá ligado? Agora eu vou tentar... Eita, poxa. Eu andei rápido. Ó. Você não escutou, tiozão? Não foi nada na sua cozinha. Foi só um bicho. Um hamster. Quer dizer, um rato. Tá bom. Não morre agora, CJ, por favor. Yeah! Ele não morreu. Boa. Eu acho que tem como fazer esse bug aqui também assim, ó. Não. 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 Ele não viu. Ele não viu. Beleza. Eu sabia que tinha como fazer esse bug. Assim. Só que eu não sei como. Anyway, vai. Vamo andando devagarzinho, então. Lá, lá, lá. Ninguém está me ouvindo. Só escuto roncos. Lá, lá, lá. Lá, lá. Corre, 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 corre. Ninguém ouviu. Beleza. Saímos. Bora colocar aqui. A gente precisa pegar... Ok, Ryder. A gente precisa pegar três caixas, se não me engano. Vamo subir aqui rapidão. Fazendo bugzinho maroto. Isso aqui é coisa também de speedrunner, né? E na escada eu acho que não faz barulho. A gente pode descer a escada correndo assim, ó. Yeah! Só que não travando, né, velho? Era pra descer tudo de uma vez. Tudo bem, vai. Vai descendo de bugzinho. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Boa, garoto. O bicho roncou ali, velho. Rosnou. Mas eu acho que tá tudo ok. Eu nunca soube o que acontece quando a gente pega vários de uma vez só. Todas as caixas, tá ligado? Eu vou pegar agora lá de cima. Que tá aqui. Exatamente. Beleza. A gente tá bem do lado do quarto dele. O quarto dele é esse aqui, ó. Eu vou tentar entrar aqui pra mostrar pra vocês. A gente ainda tem muito tempo. Vamo lá. E aí, velhinha, tudo bom? Como é que anda a vida? Nossa, tem uma caixa dentro da casa... Da casa do... 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 Do quarto do velho, mano. Tem duas aqui dentro, na verdade. Eita! E essa... Eita, nóis, hein? Esse retrato aí, ele dorme virado pra ele ainda. Tudo bem, né? O velho tá animado ainda. Vamo lá então, que eu tô me sentindo muito mal sem meu Black Palm, meu. Tá, andar devagarzinho assim não vai rolar comigo não, hein. Tô ficando com sono já. Tá, chegamos na escadinha. Bora descer. Du, 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 du. Agora a gente vai ir embora. Falou, falou, falou. Valeu. Só preciso de três caixas. Eu não vou tentar pegar todas por causa do bug, né, velho? Vamo lá então. Entrando no carro. Eu nunca soube o que que acontece quando a gente pegar todas as caixas. Tá, o Raider só tá vindo, beleza? Vamo lá então. Vamo nessa, clã. Pegamos todas as caixas. Essa daqui é praticamente... Praticamente já a missão concluída, né? Só falta a gente... Levar lá na garagem. A não ser que a gente exploda esse caminhão. LB got a storage garage down in Seville Boulevard, a family turf we could use. I'm on it. Seriously, Raider, man. You gotta give up those sticks. What? Man, I'd give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster. Forget it. Forget it. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Pss, man, this is challenge. And I ain't talking to you no more, fool. I can't sell it in this shape. Sai da frente, meu! Velho, eu não sei como é que o CJ ainda dá bola pro Raider, velho. Ele é muito, tipo... Caraca! E o bicho tá falando no final, o lance do infantil, tá ligado? Beleza, bora chegar aqui então. Essa daqui é a garagem. Só enfiar o carro aqui dentro. Quer dizer, camburão, sei lá que é isso. You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ. You gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Beleza, aí vai ensinar, né, que a gente pode fazer arrombamentos à noite. O que eu falei no início da missão. Esse aqui... Esse tipo de tutorialzinho assim enrola muito, velho. Olha lá, vai mostrar o caminhão. A gente pode pegar esse caminhão, não, né? Esse camburão. Sei lá que é isso. Esse carro aí sempre nesse mesmo lugar que eu vou mostrar pra vocês depois, né? Porque a gente vai ter que pegar. Se a gente não der sorte de achar na rua. Peraí, cadê o Raider? Ô, louco, velho. Raider é o gaspazinho, mano. E agora eu me sinto completo com meu... Sai da frente, missão concluída. Deixa eu olhar pra cara do CJ. Sai. Obrigado. Agora eu me sinto completo, velho. Com meu louro power, mano. Meu louro power é poderoso, velho. Bora roubar esse carro aqui. Segurando espaço aqui pra o CJ não ter que fechar a porta, né? Aquela... Ó, uma pichação ali. A gente vai precisar pichar todas depois. Eu não vou pichar nenhuma agora pra depois eu não ferrar na hora que a gente for pichar todas, sacou? Mas, beleza. Eu acho que não deu pra entender muito bem não, mas... Vocês entenderam. Ou não. Tudo bem. Eu vou tentar fazer as pichações sem olhar no mapinha, meu, eu acho. Porque tem um mapinha que mostra todas as pichações, né? Acho que eu vou tentar fazer sem olhar no mapinha e depois... E depois não, tá ligado? E sem olhar no mapinha e ver se a gente consegue completar todas. Mas é muito difícil, velho. Porque são 100 pichações, meu. Tá, então. Bora fazer uma missão agora do Switch ou outra? Eu acho que eu vou fazer... É, vou fazer do Switch mesmo. A gente tá bem aqui, meu. Bora fazer uma missão do Switch, vai. Eu tô cansado de você não me ouvindo, garoto. E eu tô cansado de você de mim, garoto. E eu tô cansado de você de mim, garoto. Eu posso ver quem eu quero ver. Você disse que você é um cholo, garoto. Oh! O que? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger me dizendo o que é certo e o que é certo? Me lembro, garoto. Sessilas, killin', right? Mas um garoto de um garoto de sul, wrong? Algumas coisas não só acontecer. Eu quero dizer, se você tem filha de filha? Leroy Hernandez? Que não sound bom, garoto. Meu nome não é Hernandes. Leroy Lopez, né? Leroy Lopez, né? Leroy Lopez, either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You said like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cello car club. Okay. 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 Então vamos lá na missão. Opa, opa. Essa missão aqui é só a gente descer aqui, ó. Muito mais fácil. Vira o carro. Droga. Tranquilidade então. Deixa eu ver se o FPS aumenta assim. É porque eu não tô com nada aberto aqui pra eu ver o FPS, tá ligado? Mas tudo bem. Então vamos nessa. Nosso objetivo é bem aqui, ó. É uma garagem que a gente vai ter que tornar um carro nessa missão. Um carro do céu não vira não. Tá. Tá. Desce do carro, CD. Desce do carro, CD. Boa. Beleza, vamos lá então. Tá bem aqui em cima. E é só a gente ir ali naquela marca, né? Ficar um tempinho lá porque a gente tá sem carro. Prontinho. Então você deve ser o sweet bro, né? Ele telefonou e disse que você deveria procurar um carro que descer. Eu sou um grande de volta, então aqui, isso deve fazer o trabalho. A Custom Spring deve ver você hopando todo o caminho de casa. Tire ela. É muito popular com os S.A.s. Eles competem com essas coisas. Você geralmente pode encontrar eles por parte da Unite Station. Se você quiser modificar seu carro, venha em qualquer momento, cara. Agora a gente tem um carro pulante, mano. Olha só que maravilha, velho. E a gente mexe nele nos números aqui, né, meu? Vai mexendo bem louco assim, ó. Tuts, tuts, tuts. Beleza. Eu acabei de lembrar porque que tá travando. Inclusive esse vídeo aqui vai ser postado 60 FPS. Só que nessa parte aqui vai ficar 25, né? Porque eu esqueci de desabilitar o negócio aqui. Agora tá perfeito, ó. Sem lag nenhum. Vamos nessa então. Por isso eu tava me sentindo meio lagado, meu. Então vamos tunar aqui esse carro agora. Eu normalmente não gosto de tunar nada. Eu simplesmente venho aqui e aperto duas vezes espaço. Depois duas vezes espaço aqui no nitro. Vou comprar um nitro rapidão. Dois só. Que a gente não vai usar muito esse carro. E a pintura, já que a gente tá em vídeo, eu vou tentar colocar uma pintura legal. Já que eu não tenho dinheiro. Ah, maravilha. Agora que fui ver que a gente não tem dinheiro nem pra pintura, né, velho. Nossa, meu. Eu me sinto muito pobre agora. Vou tentar mudar pelo menos a cor do carro. Deixa eu ver uma cor que fique legal nele. É, não tem uma cor que fique legal nele, velho. Esse carro... Eu acho ele feio pra cor. Na moral. Vou colocar ele pretão, vai. Pelo menos que style. Deixa eu ver aqui. Opa, esse aqui não. A cor de dentro do carro. Ahn... Acho que a gente podia colocar um vermelhão, hein. Ia ficar style. Deixa eu ver. Um rosa. Um verde. Não, o vermelhão tá massa, vai. Colocar um vermelhão. E... É isso aí, mano. É o que o dinheiro dá. É o que o dinheiro deu por hoje. Então vamos nessa. Vamos embora daqui. Ó, mas ficou stylezinho, hein. Ficou da hora até. Agora vamos nessa. Nosso objetivo é pra cá, ó. Peraí, desvira o carro, CJ. Boa. Ah, já... Ah, já nasceu o carro, né, meu. Então vamos nessa. Chegar lá rapidão. Estilo speedrun. Apesar disso aqui não sou speedrun, né. Mas... É. É o mesmo cenário de speedrun. Eles sempre pegam esse caminho aqui. Porque é muito mais próximo, né. Do objetivo. Então vamos lá. Controlar o carro quando tá com nitro é muito difícil, velho. Vai. Beleza. Normalmente eles pegam esse caminho aqui. Só que tem outro caminho também. Que dá pra pegar. E, pessoal. A gente conseguiu mil seguidores no Twitter. Depois que eu falei sobre o Twitter no vídeo passado. Vocês seguiram cabulosamente lá. Muito obrigado, velho. Vocês são fodas. Estamos chegando aqui já. Porque o Switch mandou a gente seguir a irmã dele, né. E a irmã dele, pelo visto, tá aqui. Então vamos nessa. Beleza. Bora apostar o máximo aqui. Como é que aumenta o máximo? Diminuir a aposta. Aumentar a aposta. Ele shift. É esse aqui. Bora apostar o máximo. 116, cara. A gente não tem dinheiro, velho. Que merda. Então vamos nessa. Vai apostar tudo que a gente tem. Vamos lá. Eu confio em mim, cara. Eu confio em minhas habilidades. Vamos nessa, então. Vai chegar uma puta pra ficar com a gente, né. Pra variar. Vamos lá, então, velho. Vocês... Não! Já passou um comando? Como assim? Eu nem vi. Lol. Que isso? O comando tá bugado. Comando? Boa. Desbugou. Beleza. Essa atualização do GTA é meio zoada, né, velho. Ou seja, o GTA não é pirata não, tá? Apesar de tá meio bugado. Vamos lá, então. Quero mostrar um bug pra vocês nessa parte aqui. Na verdade, já posso mostrar, né? Pra não ficar chato o vídeo. Vamos nessa. Uhul! Bora sair atropelando todo mundo. Eu já fiz um vídeo mostrando isso aqui. Caralho, meu. Tô errando tudo. Peraí. Deixa eu me concentrar só um pouquinho só. Porque senão eu vou perder esse negócio. Vamos lá. Peraí. Deixa eu mudar a câmera aqui pra vocês. Se a gente consegue um perfect só, a gente já ganha o jogo, basicamente. É bem de boas. Que a pontuação começa, tipo, triplicar, tá ligado? Nossa pontuação ali é do jogador. Então vamos nessa. Nossa, meu. Tô horrível. Vamos lá. Também deu aquele lagzinho lá no início. Tem lagzinho não, né? Aqueles bugs lá me ferram um pouco. A mãe disso aqui é você dar só um tequinho no teclado, tá ligado? Não apertar muito cabulosamente. Só dar um tequinho. Por isso que meu carro nem pula direito. Ele só dá um tequinho só. Ah, e isso aqui também é mais difícil com o FS mais alto, tá? Eu esqueci de avisar isso aí pra vocês. Quando o FS tá mais baixo, fica mais fácil de você passar dessa parte aqui. Com o FS natural do jogo, sacou? Porque daí você sempre acerta no time certinho. Então essa é a manha. Vamos lá. Bom, eu quero só um perfect, velho. Ah, ruim de novo. Qual foi? Então vou atropelar todo mundo também. Mas que raiva. Será que não vamos dar perfect? Eu vou matar todo mundo essa porra. Acabou? Acabou, ganhamos. Ganhamos na... 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 Tá. Eu não achei a palavra. Foda-se. Que foi? Ficou irritadinha? Foi? Neném. Chorão. Foda-se. 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 Foda. Foda-se. Eu digo que ele não é legal, homens. Eu digo que ele acha que ele é gangsta, mano. E eu não gosto. Então você sabe o que você pode fazer para mim, mano? Você pode f***-se, pendejo, e então talvez seja legal. Não, você f***-se. Eu estou falando com minha sessão. José, come on, homens. Eu posso lidar com isso. Isso é importante para mim. Orale, pendejo. Você é sorte. Isso é certo. Você é sorte que se tenha falado para você. Vamos, homens. Vamos, homens. Vamos, homens. Vamos, homens. Qual o que você acha? Olha, filha. Vamos, homens. Vamos, homens. Vamos, homens. Eu amo sua sessão. Eu amo ela. Ela é minha sessão. Eu me honra. Ela é minha vida. Ela é minha vida. Isso é por isso que eu estava permitindo você ser skinnado. Você tem uma problem com mim? Fique. Então conseguimos fazer mais uma missão aí, né? Parou, parou Com licença, que eu gosto muito do seu carro, amigo Eu vou precisar dele agora O meu, já não, não vou precisar do meu não Porque ele tá só o caco, velho, falou Então bora fazer mais uma missão aqui Bom, vocês viram lá, né, que a gente conheceu o Cisa O carro dele também pula, né, meu? A gente conheceu o Cisa, né, o César César via o pando e... Cara, ele vai ser um personagem Muito legal No decorrer do jogo, velho, porque tipo assim A gente conhece ele de uma forma Tão mongol e ele vai acompanhar a gente o jogo inteiro Vai ser o único que tipo, não, tá ligado? Sei lá, não sei como explicar Quem já jogou sabe, bobo, mano Quem você... Ah não, ele é do bondes do César Eu não vou fazer nada não Bora atender aqui Ei, quem é isso? O que é, homi? É César via o pando, cabrón Que onda? Você viu o Kendal? Sim, César, mas eu estava tecido Eu estava tecido com você para dizer que você drive E você gosta de carros, né, então... Sim, eu acho O que vamos fazer com isso? Você quer fazer algo, um pouco de dinheiro? Você pode fazer algo, um pouco de dinheiro? Eu não sei, mas se você quer um pouco de dinheiro Tem muito dinheiro que seja feito Você está falando de street racer Você está falando de street racer, velho, né Não movimentos, homens, apenas lowriders Nice ones, tem que ser muito bom Caraca, maluco, está rolando tiroteio aqui Enquanto está falando de celular, mano O que é isso, velho? Bom, então é aqui a nossa próxima missão A gente precisa estar aqui com o carro lowrider E como o GTA San Andreas pensa em tudo, né, meu Eles deixam vários carros lowriders aqui, ó Na própria vizinhança, né, da missão Então é bem tranquilo É só você chegar aqui e pegar um Blade ou um Voodoo Eu gosto muito desse carro aqui Apesar de vocês sabem que ele é carro dos balas, né, meu Então vamos lá Eu vou pegar o Hamilton aqui mesmo Porque eu gosto bastante dele E acho ele bastante rápido, tá Então vamos de Hamilton mesmo Porque ele é cabuloso Fazer uma corrida de rua aí com o titio Cesar Hey, CJ, você conseguiu Não gosta de perder, hein Que, eu vou me ir Follow me to the race, dude Conchota sem chota Cara, eu quase ri no meio da cancine Mas eu não gosto de fazer isso aí Pra deixar vocês verem por si só, né Beleza, então a gente pode chegar lá na missão A gente tem que seguir aqui o Cesar Só que como eu sou muito vida louca Eu vou na frente que eu já sei onde é que é Ha, já zerei o jogo, trouxa Então, então vamos nessa Tá, é bem aqui na frente Bem de boas Ele falou que o nosso carro tá bonito, meu Acabei de roubar bem ali na esquina Foi bem tranquilo Ha Beleza, já começa a missão, velho Já começa a corrida já O bagulho é bem louco Ele tá aqui do nosso lado E a Kendall Nossa, velho É a primeira vez que eu vejo isso A Kendall virou uma personagenzinha Momongol What the fuck Tá certo, então vamos nessa Vocês viram ali, né Oh, o Axl Rose do... Eu acho que eu falei o nome dele totalmente errado Mas tudo bem, vocês sabem quem é Do... Guns, né Tava ali, mano Peraí, é do Guns? É do Guns? É do Guns, né Sei lá, meu Então vamos nessa A gente só tem que passar no Checkpoints Aqui o estilo de... De corrida no GTA sempre foi igual, né, meu Sempre foi o mesmo esquema Vai pegando o Checkpointzinho Os pais aí Eu acho que desde o... No GTA 3, né, velho Tem corrida sim, eu acho Não tenho certeza Eu nunca joguei GTA 3 Nem no GTA Vice City Os únicos... Ai, caralho Esqueci de virar Os únicos GTAs que eu já joguei até hoje Apesar de não... Tipo... Foi... Eu joguei muito o GTA Sanandras E o... O... 4 e o 5, né O 5 tá sendo o que eu mais tô jogando no momento Inclusive eu vou começar a trazer mais vídeos aí De GTA 5 pro canal de... Comando Capcom Games E... Cara Ele é o cara que tá conversando comigo agora E ele é muito da hora E... Ele é um antigo youtuber, tá ligado Ele já fazia... É... Vídeos no YouTube E daí ele parou por um ano Por causa da faculdade E voltou agora com tudo Tipo, animadão E a gente pode andar sim com o carro, né, meu Que da hora Então vamos lá A gente já tá chegando já no final da missão Bem tranquilo Chegamos, ó Nice Então vamos embora daqui Que a gente tem que... Eu não tenho o que a gente tem que fazer, né, meu Ganhar uma missão já Tá bem tranquilo A corrida Essa corrida aqui é bem simples, na real É bem tranquilinho de ganhar Eu quero essa moto Eu quero essa moto Eu quero essa moto Obrigado Eu gosto de motos Amigo, sai Amigo, amigo Amigo Eu vou te socar, amigo Filha da mãe Volta aqui Volta aqui Nossa, meu Se eu acertasse ele Ah, filha da puta Tá, vai começar a fazer feira Ali, outra moto Outra moto Para aí Para aí, Joe Mano, eu vou ter que atirar em você, velho Mano, eu não consigo matar ninguém, né, Joe As pessoas me fazem de besta Eu tô ficando triste já Risei toda medo do meu louro pau É certeza Aquele carro ali é rosa, meu Parece um carro legal Nice, é um Jester Deixa eu pegar Deixa eu pegar a moto Deixa eu pegar alguma coisa Parem Ah Eu tô... Ali, pronto Não será bom Nossa, meu Todos os caras estavam de moto Eram iguais Vocês notaram isso? Caralho, que bug foi isso Beleza Ô, um jetá Esse carro aqui é muito bom Então vamos nessa, clã Vamos lá Eu acho que o vídeo vai parar por aqui, na verdade Que o vídeo já ficou bem grande, né Então eu queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando a série agora aí, né Rodar bastante FPS o jogo Vou deixar ele a 30 mesmo Porque o jogo original não precisa rodar 60 É bem tranquilo aí nos idos Bom que assim aumenta a postagem, né De vídeos Então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, não esquece de dar aquele like, filho da mãe Nossa, meu Eu gosto muito desse carrinho aqui, velho Eu vou pegar ele, meu Que isso, cara Ainda tem polícia atrás de mim, meu Sai, velho Eu sou um cara legal Eu só tava atirando em todo o motoqueiro que eu via Mas é porque alguém tinha que me dar a moto, né, meu Cara, o que que é isso aqui, velho O que que é isso aqui, velho Ô, ô, táxi Táxi O que que você quer? Mano O que que você quer, meu O que que você quer? Para, velho Eu tô freando O bicho não para Para, velho Nossa, o cara tava dentro do carro ainda Vou, volta aqui Cara, o final de vídeo mais random que eu já fiz Meu Deus Tem polícia atrás de mim também Meu Deus, velho O que que é isso aqui, velho Não, a polícia vai me pegar, táxi Filho da puta Para Para, polícia, meu Ô, polícia, pera Eu vou ter que dar real um gordinho ali, mano Parece um holgado, velho Olha o holgado aqui, ó Atropelei o holgado Beleza Então, pessoal Depois desse final de vídeo mais random que eu já vi na minha vida E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de dar aquele like, aquele favorito Me segue no Twitter Baixa minha extensão aí Para você não perder nenhum vídeo no canal E é isso aí, beleza Eu vou levar o carro lá pra Eita, meu Deus Desculpa Foi sem querer, amigo Tá vendo você aí na sua casa? Nunca ande pelas calçadas Sempre pode ter um psicopata andando, dirigindo Então é isso E eu vou tirar esse tapa-olho por enquanto Porque esse tapa-olho aqui não é pra Pra esse Essa roupa É pra outra roupa que eu vou colocar depois Com aquele Aquele penteado rosa Que eu tinha colocado no vídeo passado, certo? Então lá Temos um carro agora Por mágica Ele se auto-reforma Ao colocar na garagem O CJ também pode Empurrar os carros Pera aí CJ, empurra lá pra dentro o carro Obrigado Então é isso aí Se você gostou Não esquece de fazer tudo que eu falei Espero realmente que vocês tenham gostado Agora sim, sem lag Mano, deu muito trabalho colocar Fazer esse negócio ficar sem lag Opa, não Aqui em cima não Aqui embaixo Beleza Então é isso aí, pessoal CJ dá adeus a vocês Adeus não Até o próximo vídeo E eu espero que vocês tenham realmente gostado Faz tudo que eu já falei Eu sempre enrolo muito no final do vídeo É porque eu nunca sei como Onde acabar, tá ligado? Eu sempre fico com alguma coisa na cabeça Pra falar E eu esqueço E daí eu fico sempre repetindo Até ver se eu lembro Mas é isso aí, pessoal Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui